Pfff, cacelda, é muito gore. Meu Deus, tem muita gente que... É uma cacetada mesmo? O pessoal é brabo, eu vou nada. Vamos fechar essa porta, fechar a porta, fechar a porta. Isso, pronto. Deixa eu dar uma vasculhada aqui e ver se eu acho alguma coisa. Aqui deve ter. É, por isso que eu não gosto de fazer isso. Peguei, peguei. Cacelda, não digo que eu tenho feito isso. Deixa ele, deixa ele. Eu vou entrar, eu acho. Fiquei de olho ele, eu acho que eu não vou entrar. Se eles entram, eu vou entrar sim. Vai, querendo eles, vai, querendo eles. Larga ela, cacelda. Bordeu ela. Vai ficar doente a Maia, cacete. Eu vou fazer barulho? Por isso que você não pode fazer barulho. Ali, cuidado. Cacelda, tá difícil, cara. Eu não sabia que o barulho era tão barulhento assim. Pô, já tô sem ele ué aqui, cara. Galera, segura eles aí. Acho que eu tenho que trocar com a Maia, hein. Acho que a Maia tá... Deve ter se ferrado a Maia. Só tem um ué, vamos ver aqui. Gente, segura aí. Deixa eu ver quem tá fazendo a situação. Cacelda, acho que eu não ia ter feito esse barulho todo. Fiz muito barulho. Deixa a porta aí, cacete. Eu não tenho espaço para mim. Não tenho espaço. Deixa eu pegar a mão. O senhor? Dá pra trocar aqui, peraí. Como é que eu troco? Peraí, deixa eu ver como é que eu troco. Eu tô descobrindo aí no jogo, galera. Eu não sei... Trocar, é o quê? Vou trocar. Como é que ela tá? Será que ela tá bem? Deixa eu lá carregar alguma coisa aqui, porque o cara tá com a mochila cheia. Pega aqui. Verificar. É que o cara tá com a mochila cheia. Vamos ver aqui, não vai pegar nada. Ferramentas, não. Então vamos para o próximo, vamos para o próximo. Tem um carrinho aqui, vamos para o carrinho. Dá pra entrar no carro? Está trancada? Caraca! Está trancada? Não dá pra gente destrancar não, Cacilda? Eu acho que não dá pra destrancar não. Está trancada. Já sei que tá locked. Já sei, então vamos ser fora, vamos ser fora. Está trancada, eu já sei, Cacilda. Vamos lá. Não, mas... Ah... Tem aquela casinha lá, não. Vamos voltar aqui para o campamento? Vamos voltar para o campamento. Para cá. Vamos voltar para cá. Levar todos os itens que a gente consiga pegar. E sartar fora. Aí, pô. Essa garota é boa. Maia, gostei dela. Eita, caraca. Parece que ia destruir o negócio. O que? Eu pensei que você disse que você tinha sobreviver. Eles estavam bem, apenas um minuto atrás. Obviamente, não há mais. Guys, guys. Vamos lá. Nós temos que, pelo menos, checkar o lugar. Alguém pode sobreviver. Eita, acho que todo mundo morreu, foi isso? Acho que é isso aí mesmo, todo mundo morre. Eita, acho que todo mundo morreu, foi isso aí. Pronto. Salvei o Ed, pô. Estava morto, não estava morto, estava um zumbi. Aconteceu, aconteceu, aconteceu. Caraca, o Gerard morreu. Vamos pegar aqui, vamos pegar. Acho que o parado tem que vazar. Pô, eu não sei como é que vai encher o armário. Como é que vai encher? A bolsa da boleta é a boleta. Eu não tenho mais espaço para isso. É, você não tem mais espaço nenhum. Eu não tenho mais espaço para isso. Você não tem mais espaço nenhum. Vamos trocar aqui. Vamos escolher agora o carinha aqui. Seu inventário está cheio. Eu sei que está cheio, mas de repente, eu consigo pegar. Essa mochila é enorme. É mais do que a outra. Sai essa mochila. Equipar. Pronto. Agora tem mais espaço. Peraí. Larga esse gravetinho para o danificado e vamos levar a munição. Importante munição. Não, não é de graveta. Vamos trocar aqui de novo. Peraí. Vamos trocar. Está alisado? Não pode usar. Está morto. Vou trocar por ela. Vou trocar por ela aqui. Peraí. Mais uma coisa. Vamos ver aqui. Se ela pode carregar. Gravetinho não. De quanto é a mochila dela? 1.6. Pequeno. Vamos sair fora. Vamos sair fora. Não tem o que fazer. Deixa eu ver se está a pegar mais uma coisa. Peraí. Não vai pegar mais nada. Geraldo está morto. Acho que eu não demorei não. Acho que o lance foi que... Esse jogo é maneiro, cara. Dá para você construir uma barricada dentro da própria casa. Vamos sair fora. Vamos sair fora. Caraca, a mulher é mó braba. É mó bruta. Para onde eu tenho que ir agora? Para cá. Escapar. Vamos escapar para cá. Mas não tem carro, né? Escapar na mão. Não, na mão. Tem umas armas aí. Vamos correr, vamos correr. Essa mulher é rápida. Tem que ganhar performance ela. Galera, vamos na mão não. Vamos na mão não. O cara chegou aqui. A gente já zéca o cara. Ih, cansou. Ela cansou. Acabou. Jesus, Ed. Por que você fez isso? Jesus, Ed. O Ed está ferrado também. Está machucado. Ela está cansada só. Não, não está machucada não. E você espera que os seus amigos nos ajudem? Espera, quem disse que eles são seus amigos? Eu quero dizer, talvez eles nem realmente gostaram do cara. O que é isso, cara? O que é isso, cara? O que é isso? O que é isso? Oh, p***. O que é isso? Olá? Você ouve? Escute. Estamos aqui na boca do Tanner. O nosso corpo precisa de atenção médica. Você nos ajuda? Vamos lá. Acho que ela está cansada, hein? Ela está machucada. Ih, ela está precisando de mim. Medicine. Medicine. Como é que eu uso aqui? Medicine? Espera aí. Usar. Não. Então é comida que ela precisa? Não. 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 Acho que ela está cansada, só. Está bem. Está bem de comida. Está bem de tudo. A gente tem que vir para cá. Mas como é que vai? Esse aqui é o grande lance. Não lembro mais. Eu joguei o temor. Ah, agora vai. Agora vai. Nada demais de passar aqui. É, pelo Rio. Olha que eu lembrei. É isso aí, tem que ir pela margem. Vamos lá, vamos lá. Vamos pela margem. Vamos para cá. Descer pela margem é para cá. O jogo é bem tenso esse jogo, hein? Ah, eu vou ficar preso. Ai, ai. Que jogo no hobby fazendo isso? Junta o cara. Junta o cara aí. Pô. Tem um susto na tua avó, rapaz. Então aqui, como é que eu passei? Eu passei de uma vez. Vamos para lá. Acho que é para cá. Tem que subir ali, olha. Deixa aqueles caras para lá. Juntou, juntou. Toma, toma. Sai fora. Pula de cueca. Só para o meu filho. Deixa esse peixe. Deixa ele. Não adianta falar com ele, cara. Ele é um zumbi. Vamos sair fora daqui. Aqui a gente vai precisar pegar um carro. Vamos pegar um carrinho aqui, eu acho. Ah, conseguimos escapar. Vai para a cidade, mas ela está mortinha. Azulzinha aqui. Mortinha, mortinha, mortinha. Prepara o físico nenhum. Vamos nessa. Agora é o seguinte, vamos ir para a cidade. Eita, deixa eu botar no mapa aqui onde é... Ah, já está no mapa? Já está no mapa, vamos lá. Só seguir o mapa aqui agora. Bom, vamos chegar lá. Parece que a única forma de evitar eles por bem é com os shots na cabeça. E qualquer outra coisa, eles continuam a vir. Então você está dizendo que essas coisas são zumbis? É, essas coisas são zumbis. Black magic é ótimo, magia é negra. Magia é negra. Então, espera um minuto. Qual é a resposta da governança? Deixa eu mudar essa dúvida. Não vou atropelar eles não, que eles ferram o carro. Aqui eles falam o seguinte, você pode atropelar os zumbis também com o carro. Só que tem um problema, cada vez que você bate com o carro, você atropela alguém e está horrível dirigindo um torno, né? O carro vai se ferrando, então depois você tem que ficar trocando de carro. É um problema. Se ferrar num lugar tranquilo, ok. Agora se ferrar no meio dos zumbis, aí o bicho pega. Pera aí. Poxa, quero fazer uma barricada aqui. Deixa eu passar aqui na boa. Passei na boa. Então, estou chegando perto da cidade. Agora aqui é o bicho. Eu acho que eu tenho que virar aqui, ó. É aqui, ó. É aqui mesmo, é aqui mesmo. É ali, é ali. Se eu não bater, a melhor coisa. Eita, tudo de virar igual bêbado, maluco. Bati. Puts, grila. Tirei a carteira não, maluco. Tirei a carteira não. Aqui tem muita coisa pra fazer, galera. Tem aquele ali, furacão, tornado, ciclone ou incêndio. Minha área fica meio esquisitão, cara aí. Uou, chegamos. Vamos sair fora. É aqui, ó. Chegamos, chegamos. Chegamos na igreja. Eita, vamos entrar, vamos entrar. Não dá pra entrar, não? Girls got the common sense, God gave a tree stone. Rolanda é R. Rolanda é R. Visita guiada? Não quero visita guiada não, hein, minha filha. Eu que só quero entrar. Fecha essa porta aí. Você vai dar um jeito. Vamos entrar. Acompanhar a Lily. Vamos acompanhar a Lily. As mulheres tão sinistras nesse jogo, hein. Nossa, a mulher é boladona. State of the Kai. Muito bom esse jogo, cara. Saiu dois agora, né, mas eu não comprei um. Esse aqui eu comprei um porque é baratinho. Tá, já sei. Muito bem. Tô te seguindo, Lily. Me mostra a casa aí. Visita guiada. Como se fosse um tour, né. O que é? Um museu. O que é isso daqui? Verdade, verdade. Verdade, verdade. Verdade. Tá, os dormitórios, ok. Ih, seu pai e seu irmão babaram. Já viraram zumbis já, provavelmente. Provavelmente. Tô seguindo a Lily. Minha musiquinha tá comendo. Acompanhar a Lily. Tô acompanhando a Lily, pô. Tô acompanhando. O que vai rolar aqui agora? E aí, eu não vou falar isso em frente de seu amigo. O que vai rolar aqui, eu acho que ele vai rolar aqui. Vou rolar aqui agora, antes de se virar aqui. É para o melhor. Tch, Jesus, Lily, ele não é um rapido. Ninguém vai ficar doente, claro. Você não tem que matar, não tem jeito. Estão doradas. Então, agora é o negócio seguinte, a gente tem que descolar mais medicamentos pro Ed, que o Ed foi medido. E aí, eu acho que ele vai rolar aqui. E aí, eu acho que ele vai rolar aqui. Interessante, não pegue nada que você não tenha ganhado. Armar os suprimentos. Lar, doce lar. Ah, eu vou botar aqui de volta. Ah, eu vou levar mais. É bom sempre levar mais rápido. Não, eu não quero graveto. Danificar, deixa isso daí. Molotov, o que é isso aqui? Respogo de resistência máxima, frio, cansaço, café. Silenciador? Mas eu não tenho arma. Interessante. Mochila 1.6 libras. Não, eu vou ficar com essa aqui mesmo. Por enquanto, deixa essa aqui. Fuzil. Tá bom. Carregar. Ok. Machadinha. Não, eu vou levar minha machadinha pra cá. Bom, vamos lá então. Eu vou levar minha machadinha. Obrigado.